O pessoal ficou feliz com a volta dos blocos locais, ó. Quando a pandemia afastou, o Jota aproximou com os apresentadores direto de suas casas. A Bernadette Casanova, lá de São Cepec, que hoje acompanhou a Vanessa Bax, né, lá da região central do estado. Exatamente, região central. Tem uma mensagem pra ti aqui, querida. Oi, querida Cris, olha que lindo, flores da casa da minha mãe em Morro Reuter. Nossa, que lindas! Olha aí. Muitas flores. Em Pelotas, ó, o veranico já foi, ó. Curiosos pra ver a previsão do tempo, um abraço pro Zé Pelotas também, que já não esquentou muito, não. É isso por hoje, Cris. Tá certo, amanhã nós estamos de volta com mais Jornal do Almoço, desejando você aí uma ótima tarde. Até lá. Até mais, gente. Jornal do Almoço, oferecimento Lojas Becker. Toda loja, 12 vezes com a primeira parcela em dezembro. E queijos Santa Clara, há 110 anos na Mesa dos Gaúchos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri